Chegou visita. Ei, Zezé! Uma hóspede como essa, Zezé de Camargo e Graciele Lacerda não merecem. Agora vai ter DR de verdade. Ludmilla também vai chegar chegando. Já o astro internacional, Luiz Fonse, esse vai se sentir em casa. Posso falar em espanhol com tu? Ok. O espanhol está perfeito. Hoje, programa da Sabrina. Hoje, programa da Sabrina.